A mini retífica gama a bateria de lítio 12 volts permite lixar, gravar, polir, desbastar, esculpir, perfurar e afiar em vários tipos de materiais. Ideal para o artesanato e trabalhos em pequenas peças. Acompanhe a kit com 20 acessórios diferentes, uma bateria e carregador bivolt. Gama, muito mais que ferramentas.